Tch! Tch! Ah! O que é isso? Ah? Bem, é assim. Como é isso? Eu sou o fã. Fã? O que é isso? Um ano passado, o que foi o meu nome? Não é só o meu nome. Tch! 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 Bom, eu acho que você tem que fazer um trabalho mais profundo de carreira, né? O Ni Gawara? Você, como você está aqui? Eu não sabia. Eu sou um exame de deputado. O que você tem que pegar a arma de deputado, é um exame de deputado? É uma coisa ruim. Você tem que dizer uma coisa ruim. Isso não é uma coisa antiga. Eu acho que... Agora, eu vou lembrar o que você está fazendo hoje. O que você está fazendo o que você está fazendo? Bem, mas agora não tem problema. Você não tem nada de ver com você. Espera. Não tem nada de ver com isso. O que? Você se chamou de Sousa? Ele se chamou, certo? Ele está esperando. Vamos lá. Está na terra 3ª. Você vai me levar para um lugar muito estranho. Não há dúvida. Bem. O que é que está acontecendo aqui? Está na terra 3ª, 13ª. Está na terra 3ª. Está na terra. Está na terra 3ª. Está na terra. Está na terra 3ª. Ah, eu me levou. O Date, eu vou pedir para você. Não há dúvida. Não há dúvida. Sim. Eu vou mostrar. Aqui é o A terra 3ª. 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 A terra 4ª. A terra 3ª. Não, não, não. Eu quero que ele seja um atorado para o KZUKI. Se você quiser que ele seja um atorado para o governo de KZUKI, se você quiser que seja um atorado para o governo de KZUKI. Você tem um atorado para o governo de KZUKI. Isso é um atorado para você. Onde você vai me levar? Oi, você está me ouvindo? Se você chegar aqui, você está bem. O que é isso? 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 Se você chegar lá, eu vou te pegar. Se você chegar! Você está me ouvindo? Está... Não há nada. Não há nada. A arma não está passando. Não está tão tão difícil. Onde está a casa? Onde está a sua casa? O que é o Soténburi? 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 Tego de fora. Eu aceita uma jaquita. Se, agora? Se, agora? Negoatria logo, solaremos temos parte da викção em um worm. Proveivos a либо na disco. Negoatria dos meus irmãos atéino. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é?